Música Fala galera, Rádio 100% Jovem de Sinuca André Vieira vs Baianinho de Mauá Torneio de Sinuca de Sete Lagoas, Minas Gerais Primeira grande aparição de André Vieira na área mais top do Brasil Jovem de Sinuca de Sete Lagoas Oferecimento Biscoitos Papaguara Bolacha de Motor, Pessoal Jovem de Sinuca de Sete Lagoas Primeira grande aparição de André Vieira de Três Marias Nas ondas da Rádio 100% Jovem de Sinuca Enfrentando Baianinho Quem perder estará eliminado do torneio de Sete Lagoas, Minas Gerais Vamos lá Baianinho ali vestido com a camisa de seus patrocinadores Tacosete e Papaguara, Biscoitos Papaguara Mata mais que o Estado Islâmico esse Baianinho Que trancada do Baianinho, só que ainda tem a bola aes aqui em cima É para o ímpar com a disputa da bola aes, pessoal Mata mais que o Estado Islâmico esse Baianinho Baianinho e Mauá já está na bola aes, pessoal Baianinho foi ali perguntar sobre as regras 1x0 Baianinho 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 Tchimturi, letra! Tchimturi, tchimturi, André de Três Marias Enfrentando o Baianinho de Mauá Primeira grande aparição de André de Três Marias Nas ondas da área mais rápida do Brasil Enfrentando o Baianinho Nas ondas da área mais rápida do Brasil Nas ondas da área mais rápida do Brasil O que é 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 o Lagoas, Minas Gerais, novembro de 2019 Oferecimento Biscoitos Papaguara Pegou na bola do Baianinho, desceu uma Se pegasse direta, descia duas Não tocou na bola Vai cortar a bola no meio O André de Três Marias e conseguiu matar a bola Já tá na bola mais o André de Três Marias Que trancada do André Essa é a nega, quem perder é adeus E o André vai matando as bolas para cima do Baianinho O Baianinho com sete bolas E o André com três mais mais Passou a bola André de Três Marias Tamo junto E o André? André versus Paianinho. Passou a bola, Paianinho. Passou a bola, Passou a bola. Passou a bola, Passou a bola. Passou a bola no corte, caramba do céu. Deu uma tacada de Mané, outra de Pelé ali, o André, de Três Marias. Caiu a bola! Já tá na bola, Aiz André, de Três Marias. E o Paianinho de Mauá, tá numa saia justa ali, muito grande. Paianinho com cinco bolas. André com a bola na boca, Paianinho com cinco bolas. André já tá no Aiz, rolou pra boca. Atacada do Paianinho. Tá mais arrochado ali no jogo, Paianinho, que por de engarupa de bicicleta. Não tá fácil a vida do Paianinho. Mas quando se trata de Paianinho, tudo é possível. Vamos lá! Quando se trata do Paianinho, tudo é possível na sinuquinha. Ele tira um coelho da cartola. Dessa vez tem que tirar um dinossauro da cartola. Não é fácil. O André já tá com a bola Aiz na boca. Paianinho, de Mauá. Tentando ainda trancar a parada. Pra cima do André, de Três Marias. Não conseguiu colocar a bola doze pro meio. Aliás, vamos ver o que vai acontecer. É... Esse é o Baianinho de Mauá que o Brasil inteiro conhece. Matou a bola. Vai trancar a parada. Baianinho de Mauá pra batida! Venceu o Baianinho de Mauá! Meu Deus do céu! Se eu não tivesse filmado, você não... Saya! Música!